E aí, pessoal aqui é a Gagaia, e vamos ver mais um pouquinho de latim. Já faz algum tempo que eu não faço vídeo de latim, e pra 2024, esse novo ano, eu pretendo fazer alguns vídeos constantes de latim. Pelo menos uma vez por semana, postar um vídeo de latim aqui pra até não ficar completamente enferrujado, senão eu vou acabar esquecendo todo latim que eu sei. E, para quem não sabe, tem um grupo de latim nosso no WhatsApp, eu tô vendo de dar umas aulas de latim pra... Pra quem tiver interesse, que é uma mensalidade bem baixa, pra quem assiste aqui o meu canal, tudo tá lá no grupo de latim, vou botar o grupo de latim do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E quem tiver interesse, estamos vendo de começar agora, em janeiro de 2024, ou então em fevereiro, mas estamos vendo de começar agora em janeiro. E no grupo de latim, as pessoas às vezes mandam exercícios, e dúvidas, e questões, e a última que mandaram é esse texto aqui que nós vamos traduzir hoje. Vai ser um processo completo de tradução e análise sintática. Aí eu vou ensinar aqui como é que faz, eu já fiz nos vídeos anteriores como é que funciona, mas vou fazer aqui de maneira bem direta como é que é o processo, e espero que assim possa estar ajudando também vocês. Lembrando também que eu tenho agora uma produtora de jogos, estamos produzindo jogos físicos, jogos digitais, que vocês podem dar uma olhada, Tori One, só vocês irem lá no nosso Instagram. Mas vamos agora aí para o latim, vou até botar numa tela assim, que acho que vocês podem ver melhor o texto, não sei o que é melhor não. Vamos deixar no grande, e aí a gente, se for necessário, eu vou botar no grande pelo menos para facilitar para vocês lerem o texto, né? Então, normalmente, como funciona em qualquer tradução de latim, português, inglês, é importante ter um dicionário, e você ter o seu livro de latim. Tô vendo aqui se eu tô com o meu livro? Infelizmente o meu livro do Amarante não tá aqui, que eu me mudei já tem algum tempo, mas eu tenho esse livro aqui, que é a gramática latina de Napoleão Mendes, que ela é menorzinha, eu pude trazer, o outro não coube na mala. Mas é importante que vocês usem o seu material para vocês terem acesso às declinações. As declinações, a tabela de declinações e tal, vocês podem usar a tabela de declinações também, que tem online, no Latinitas, que ajuda muito, especialmente porque normalmente não é necessário decorar as coisas, decorar as regras declinativas que você vê tudo na tabela e nos livros. Mas, uma boa aula de latim não espera que o aluno decore, espera que ele saiba aplicar o que tá dentro do livro, quais aplicar as regras de declinação. Claro que com o tempo você acaba decorando por uso, mas isso é mais para quem quer fazer pesquisa em latim, como eu fiz, etc. Então, o primeiro passo é vocês terem isso, terem acesso ao dicionário, ao livro, que vocês podem ver as declinações, e aí vocês vão ver o texto. Tô aqui com os dois, o original e o básico, para facilitar quando eu quero ficar retornando para o texto. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer mais uma cópia. Então, quando você já tem costume do latim, fica mais automático. Mas sempre numa tradução, como é que funciona? Como é que funciona o processo? Você vai olhar e você sempre vai procurar pelos verbos. Os verbos determinam o funcionamento da frase. Claro que se você também consegue enxergar o que é nominativo, acusativo, fica mais fácil você perceber. Então, nós temos aqui... Vou fazer o começo para mostrar mais ou menos como você deve fazer no seu específico trabalho. Você tem que ver cada uma das palavras, ver qual é a função sintática, qual é a classe gramatical delas, e, a partir disso, ir colocando na prova, ir colocando no texto. Vocês podem fazer isso usando um dicionário, usando um dicionário, ou vocês podem utilizar o vocabulário da prova, do teste. Eu... deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho esse dicionário eletrônico aqui, que ele é muito mais fácil, se você também conhece inglês. Ele não é muito preciso, é melhor você usar outros dicionários. Tem também o Word Estudo do Perseu e tem outros. Mas, esse dicionário eletrônico lhe ajuda bem, bastante, para facilitar caso você já tenha algum conhecimento de latim e queira algo mais rápido. Basta você escrever a palavra. Então, vamos botar o Ita, que é vida. E aí, ele mostra aqui as formas de vida. E tem aqui, nominativo, vocativo, ablativo, substantivo, feminino, singular. Ele também mostra a declinação, primeira declinação. E tem aqui a tradução para o inglês. Então, você vê, Ita, pelo dicionário, pode ser nominativo, vocativo, ablativo. Você sabe que é vida. Pode ser a vida, sobre a vida ou para a vida. Como é que você vai decidir? De, Ita, Rústica. Então, esse De é o quê? É uma preposição. Essa preposição, especificamente, ela rege ablativo. Aí, eu vou até colocar para vocês verem. É uma preposição de ablativo. Está aqui. Então, que é de para, sobre, concernindo, de acordo com. Então, esse De é uma das preposições mais comuns do latim, que é quando você fala De Vita, De Vita Publicae, De Amiquitia. Então, é quando você quer falar sobre alguma coisa. Sobre, etc. Acerca de. Então, aqui é um sobre a vida rústica. A rústica é do campo. A vida rústica, rústico, era a galera que trabalhava no campo. Era o camponês. Era o pessoal que arava a terra. Não eram os patrícios. Não eram os donos das terras. Eram a galera que trabalhava nas terras. Talvez até cidadãos romanos mesmo. Mas, ainda assim, pessoas que trabalhavam na terra. E nós temos aqui, rústica, pessoa do campo, aldeão, trabalhador, lavrador. Se quiser ver até no dicionário aqui, mais correto, está aqui. Rústicos, camponês, campônio. Então, da vida camponesa, sobre a vida camponesa. Aí, nós escrevemos aqui, sobre a vida camponesa. Pronto. Então, temos a primeira tradução. Aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar análise sintática. Então, vendo a função, você vai botar D, preposição, rege ablativo. Aí, você tem o ITA, que é a análise sintática dela. A vida é vida, substantivo, feminino, 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 singular. Feminino, singular. E está, em qual caso? Está no ablativo. Ablativo. E aí, depende muito de cada coisa. No ablativo, já demonstra qual é a função, qual é mais ou menos o objetivo, mas, de forma geral, o ablativo costuma fazer a função sintática de adjunto adverbial. Mas, aí, é uma frase reduzida, então, é uma frase mais chata, uma frase reduzida de... Nem sei do que eu teria que pensar exatamente do que é aquela reduzida. Mas, enfim. E rústica é um... Não é substantivo, significa camponesa. E é adjetivo, feminino, singular, porque o adjetivo sempre concorda junto com o substantivo, qual está adereçando. E ele também está no ablativo. Ele concorda em gênero, número e caso com o substantivo. Pronto, nós temos o começo da análise sintática. E, basicamente, você vai fazer o mesmo para toda essa estrutura, para todo esse parágrafo. Eu vou traduzir aqui. Se você quiser fazer o exercício, faça por conta própria. Está aqui bem simples, vocês podem ver, escrever e, então, tentar traduzir. Mas eu vou, simplesmente, demonstrar rapidamente qual é a tradução para o português e qual é as funções gerais. Primeiro, uma leitura rápida. Nós temos público, homem, camponês. Vira é homem, camponês. Nós temos tudo isso aqui. Isso aqui é o quê? É um aposto. Por quê? Você está explicando um termo da oração especificamente sujeito. Então, ele vai estar concordando em gênero, número e caso, com o termo principal ali, que é públius. Então, públius virusticus. Então, públio, um homem camponês. Com fêmea, multisco e filhos, in fondo, severi, domini, habitat. Então, você tem públius, um homem camponês, junto com a sua mulher e seus muitos filhos. Habita, vive num terreno. Fundo é que nem... É o fundo rural. Como é que é a melhor tradução para isso? Aqui, o dicionário automático diz que é tipo fazenda. É uma fazenda. É uma propriedade rural, é o fundo. Então, você tem uma fazenda. Então, com a esposa e os muitos filhos, habita na fazenda de um senhor severo. De um senhor... Viu? Porque ele é um camponês. Ele não é um dono de terras. Ele não é um patrício. Nós vemos. Habita, pede o complemento do local, que é in fondo. Então, é o único complemento desse verbo, in fondo. Como eu sempre falo, observem. A medida que você tenha muito costume já com o latim, procure os verbos. E a partir dos verbos, você vai ver como é que a frase é construída. Porque os verbos, eles a partir de sua regência, isso é, da sua construção, irão determinar quais são o sujeito predicado, quais são os complementos, objeto direto, indireto, etc. Então, habitar, ele vai ter apenas o local. In fondo é o único local. In, rede ablativo. Então, fundo está na ablativo, está aqui a construção. O resto todo são adjuntos. Eles apenas existem para dar mais cor, adjuntos adverbiais, que dão, assim, mais características da frase. E aí, nós temos fundo, severi, domini. Nós temos, aqui é um genitivo. Então, é a terra de um senhor severo. E você tem depois ali, fêmea, que está sendo regida pelo cum, que é ablativo. Então, que é cum. Com a mulher e os muitos filhos, tudo no ablativo. Muitos, como está concordando com filhos. Também para uma situação de adjetivo. Então, aqui tem uma tradução simples. Públio, homem camponês, habita numa fazenda de um senhor severo, com a mulher e os muitos filhos. Aí, nós temos aqui. Olha só, eu até me enganei. Eu li ibis e eu pensei que era itus, que é o verbo ir. E não, ibis é lá, neste lugar. A gente vai acabando, quando você não mexe com as línguas, você vai acabando esquecendo. Fica tudo enferrujado. Então, a tradução seria lá, trabalha por muitas horas. Olha, o verbo ir, nós vemos lá em consequência. Aqui, eat. Então, vai pela manhã ao estábulo. Eat in estábulo, money, money. Tomar cuidado, se não me engano, money dá para confundir com mão, né? Quase dá para, porque dá para confundir com mão. É isso mesmo? Não, não é com mão, não. Mão é a quarta declinação, manos. Dá para confundir com permanecer. Que é money, permanecer. Mas money é normalmente usado para pela manhã, entendeu? Então, pela manhã vai ao estábulo, alimento dos porcos e das galinhas dá. Reparem que o latim costuma colocar o verbo no final. Então, você tem que sempre procurar o verbo. Aqui tem it, that, murget, young it. Então, nós temos young it, murget, dat, eat. Então, vai pela manhã no estábulo, dá o alimento aos porcos e das galinhas. O ak has murget, não lembro o que é murget. Vamos ver daqui a pouco o missionário. É coisado caro, entaro, usado arato, young it. Então, aqui prende os cavalos no carro, na carroça e os touros no arato. Ah, ok. Murget vem de... Ah, então daí que vem leite, milk. Ok. Então, murget, murgere é ordenhar, ordenhar a vaca. Aí, continuando, nós temos lúcio e julius, lúquios e julius. É julius, fili, publi. Então, fili, filius, fili, reparem que é... Para não se confundir, ok? Fili está no nominativo plural. Reparem que está no nominativo plural. Lúcio e julio, filhos de publi. Aqui está no genitivo singular. E aqui, fili, está no nominativo plural. É importante isso, perceber. Senão, você vai errar. Na hora, você vai fazer a análise sintática. São filhos de publi. Se fosse o genitivo plural, seria filiorum, assim como lupus, lupi, luporum. Então, é importante perceber essas coisas. Então, Lúcio e julio, filhos de publi, duquere, ordenar, direcionar, dirigir. Então, dirigiram, dirigem o carro. Duquunt caron. O carro é a carroça. Em Opidum, Opidum é cidade murada. É como se fosse a cidade. Se não me engano, a definição de Opidum, especificamente, é uma cidade que tem que ter muros. Mas não lembro, faz muito tempo. Não sei mais esses detalhes, não. Mas então, na cidade... E repara que esse in, esse in está com acusativo, certo? Esse é um detalhe muito legal no latim. Quando o in está com ablativo, é um local estático. Aqui, in fondo. Ele está no fundo, na terra, na fazenda. In Opidum, aqui com acusativo, é direcionamento. É para a cidade. Então, para a cidade, Kibos, Warios... Esse está com acento errado, viu? Não tem acento aqui, não. Kibos, Warios, é bestias portans. Então, portam, carregam em direção à cidade, levam para a cidade. Kibos é comidas, vários alimentos, comidas e bestias, várias bestas. E aí, nós temos a tradução completa. Vou agora fazer análise sintática, para vocês terem uma noção de como é que é. E, basicamente, vai ser isso. Aqui, só para ir mostrando. O interessante é vocês terem o texto original. Aqui, ó. Texto original é latim. O texto traduzido em português. E aí, você faz o destrinchamento. Dividir em partes, dividir em orações, por cada verbo, ou cada ponto. Aí, você vê com a melhor forma. Eu dividi aqui em um, o título, aí foi Publius, aí foi Ibi. Aí, você vai dividindo e vai descrevendo. Aí, você vai fazendo. É interessante. Reparem que tudo depende do nível de complexidade que o seu professor quiser colocar na sua descrição. Por exemplo, eu coloquei apenas em preposição. Mas, você pode colocar como preposição que rege ablativo, adverbio, ou que tipo de adverbio foi, que deriva de qual tipo de palavra. Por exemplo, eu coloquei só verbo. Na maioria das vezes, você só precisa identificar o verbo. Mas, ele pode querer colocar o número, pessoa, tempo, modo. Por exemplo, habitat, o verbo é habitare. Então, habitat é presente no indicativo, terceira pessoa do singular, talvez o professor queira modo, o modo é o indicativo, que até agora eu esqueci. Tem o perfectum, é o perfectum. Aí, depende também se o professor quer que você coloque em latim ou em português. Tudo isso vai depender do seu professor e como ele pede. Na maioria das vezes, a parte principal é conseguir descrever os casos. A menos que você esteja fazendo um latim mais avançado, não se pede as outras coisas. Então, vocês podem terminar o exercício, não tem problema. E me digam o que vocês querem ver, quem quiser participar dos grupos, quem quiser fazer parte das aulas. Entra nos grupos e a gente vai fazendo, tá bom? Enfim, aqui foi Gai Gai. Até a próxima, pessoal. Falou!